Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês um novo glitch que tá rolando aí no Warzone 2 pra que você possa desbloquear qualquer camuflagem e até mesmo variantes aí das armas do Warzone 2 obviamente que alguém tem que ter essa variante ou um amigo seu ou até mesmo algum inimigo que você encontre algum colega que você encontre aí nos jogadores recentes que tenha uma arma ou uma camuflagem que você queira desbloquear dá pra fazer isso, então é bem bacana e aproveitem antes que a Infinity Ward arrume então se curtirem o vídeo, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, não se esqueça de deixar aquele like de se inscreverem se não forem inscritos e se possível também compartilhe pro máximo de pessoas possíveis pra que eles possam aí aproveitar esse glitch o mais rápido possível então bora começar, primeiramente eu vou mostrar pra vocês, eu não tenho uma variante aqui da M4 que é aquela Cinder né, que é aquela variante da Vault Edition se eu não me engano que é uma variante toda vermelha, vocês podem ver que eu não tenho essa variante e eu tô querendo desbloquear ela, então simples, a gente vai primeiramente aqui na parte do social e como eu disse, você pode pegar tanto dos seus amigos quanto até mesmo dos jogadores recentes aqui, beleza? então no meu caso eu vou aqui nos amigos, vou aqui no meu amigo Luiz Baldocchi Luiz, se você estiver assistindo aí mano, tamo junto e ele tem essa variante né, eu vou apertar aqui o X e você pode ver ali ó, aquela M4 vermelha toda top eu não tenho, como vocês viram então agora pra gente ter, a gente vai fazer o seguinte primeiramente a gente vai clicar em cima do nome dele como eu disse, pode ser dos amigos como também pode ser aqui dos recentes então a gente vai aqui, clica em cima do nome dele vai ali na aba Exibição no meu caso eu aperto aqui o R1 a gente vai ali na Exibir Arma né, a M4, olha lá, a Cinder M4 que é a variante, a gente clica em cima dela e nisso a gente vai fazer o seguinte a gente vai apertar o Start vai lá no Prestige, no símbolo de Prestige ali em cima e a gente vai no Editar Emblema aperta aqui no Editar Emblema agora a gente volta e agora aperta de novo o Start vai até o Prestige de novo e em vez de agora apertar o Editar Emblema a gente vai apertar em Editar Exibição a partir do momento que a gente aperta o Editar Exibição vai aparecer a arma dele na nossa mão no meu caso aqui é a M4 Cinder obviamente pode ser qualquer outra arma que você quiser e a partir que você vê que aconteceu isso que o bug acabou funcionando você vem aqui em Exibir Arma e vem aqui no Armeiro para que você possa salvar esse mod então eu vou apertar aqui vou colocar até aqui M4 Glitch pronto, M4 Glitch eu acho que é assim que escreve enfim, pronto, salvou agora é só a gente voltar a gente pode voltar tudo aqui e vir aqui no Armeiro que vocês vão estar vendo aí que vai estar salvo aqui vou apertar aqui aperto M4 de novo aqui ó M4 Glitch e a gente pode configurar aí os acessórios os attachments e tudo mais então não tem problema nenhum e cara, não vai dar ban não vai acontecer nada é a mesma coisa do bug que tinha no Warzone 1 que o pessoal desbloqueava ali os camuflagens então não vai dar problema nenhum podem ficar tranquilos aí é um bug do jogo não é nada de hack ou algo do tipo então não vai dar problema nenhum então aproveitem antes que a Infinity Ward acabe arrumando porque realmente é bem bacana e serve, como eu disse não só pra variante de armas mas também pra camuflagens então caso você queira uma camuflagem que seu amigo tenha ou enfim às vezes seu amigo tem uma Orion ou tem uma platina você pode falar pra ele e deixar na parte da exibição ali pra você poder copiar então é bem bacana bem fácil de se fazer então aproveitem antes que a Infinity Ward acabe arrumando aí então espero que vocês tenham curtido o vídeo qualquer dúvida deixem aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo então é isso é nóis valeu fui